E aqui vão 3 dicas pra você ganhar um dinheiro ou levantar uma graninha extra ainda nesse carnaval. Venda produtos ou serviços relacionados ao carnaval. Durante o carnaval, muitas pessoas procuram por fantasias, acessórios, comidas e bebidas típicas da festa. Se você tem habilidades artísticas, pode criar suas próprias fantasias ou acessórios e vendê-los para os foliões. Se você é bom na cozinha, pode preparar pratos típicos do carnaval e vendê-los em um quiosque ou barraca. Além disso, você pode oferecer serviços de maquiagem e cabelo para quem quer se produzir para a festa. Trabalhe como vendedor ambulante. Se você não tem nenhum produto ou serviço específico para vender, mas tem disposição e energia para trabalhar durante o carnaval, pode tentar trabalhar como vendedor ambulante. Você pode vender bebidas, comidas, adereços e outros itens que os foliões costumam consumir durante a festa. Ofereça serviços de transporte. Durante o carnaval, muitas pessoas precisam se deslocar de um lugar para outro, seja para ir aos blocos de rua, aos bailes de carnaval ou para casa. Se você tem um carro ou uma moto, pode oferecer serviços de transporte para essas pessoas. Você pode cobrar um valor fixo ou por corrida, dependendo do que for mais conveniente para você e para o cliente. Lembre-se de garantir a segurança dos passageiros, obedecendo às leis de trânsito e evitando dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias.